É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão E aí DJ Gabiru, com essa batida até o Papa vai embrasar, cachorro Quero ver brecar o homem, porra Quero ver brecar o Silveiro dentro da favela Alô, eu queria falar com o DJ Silveiro O novinho eu não vou falar muito, não tô aqui só pra te instigar Eu só vou te fazer um pedido, e sabe como é que tu faz? Cala a boca e me dá 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 Ela é bruta, acabou, não sou bruto com pau Novinho eu não vou falar muito, não tô aqui só pra te instigar Eu só vou te fazer um pedido E sabe como é que tu faz? Cala a boca e me dá Ela é bruta, acabou, não sou bruto com balsa Ela é bruta, acabou, não sou bruto com balsa Ela é bruta, acabou, não sou bruto com balsa E aí DJ Gabiru, com essa batida até o papa vai embrazar, cachorro Alô, eu queria falar com o DJ Silveira Quero ver brecar o homem, pô Quero ver brecar o Silveira dentro da favela E aí DJ Gabiru, com essa batida até o papa vai embrazar, cachorro E aí DJ Gabiru E aí DJ Gabiru E aí DJ Gabiru E aí DJ Gabiru